Esse é o DJ maninho, ele tá com mó tesão Esse é o DJ Dudu, o moleque é boladão Aê, vamos embora, Dudu! Cara tá muito louca de lança e maconha Tá tá doida, pra se perder Chega no bar, ela fica emblazada Hoje ela quer se mover Na cara cidade desse eu não tô pra subir Tô com a xereca, a cara é dança e uma mulher no movimento DSS e hoje que a tropa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Traga por sétinha, cresce do sol Rolando viavas a temperatura no normal normal Chegaレvam pau, toma pau, toma pau, vairada Ai ai cara doida Chegaレvam pau, toma pau, toma pau, toma pau Chegares até a mão pau, toma pau, toma pau Chegares até a mão pau, toma pau, toma pau Chegares até a mãoarle Fuma num fino de canto, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Esse é um novo balanço, quando ela desce eu fico clamor Fenta em mim enquanto eu conto, guarde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando 2-0-2-2, ela vem em mim, não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá no galodão, de cantinho se a feira não deixa de eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumba la pumba O que me pedi hoje? Acho que eu tô da frente agora